Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, hoje a rotininha da noite é com essa coisa linda, o meu rústio teddy que tá com essa roupinha da Gap que é muito fofa, olha só que coisa mais gostosa de ursinho com essas orelhinhas então eu vou fazer uma rotininha da noite com o meu gordo se vocês gostam desse tipo de videozinho, de rotininha com o BR Born não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito assine o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos essa semana a gente não gravou muito por conta que tava tendo festa na cidade então eu não tive muito tempo, mas agora voltando de novo pra nossa rotininha então vem com a gente! Música 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 Pronto gente, o Teddy tá aqui de pijaminha e olha que coisinha mais fofa que esse menino, que esse menino ficou com esse pijaminha que tem esse ursinho dormindo na lua gente, olha só ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu e olha aqui ó goodnight Ted Beer né, que é o urso Ted gente por isso que é o meu urso, por isso que é o meu urso é o meu urso essa coisa mais linda do mundo eu sou apaixonada nessa coisinha gostosa então gente, agora é a hora do papá do Ted então vamos comer a papinha gostosa e a papinha do Ted é uma papinha que a mamãe fez caseira e vou mostrar pra vocês então vem olha o patinho, patinho olha o patinho filho gente, e olha que fofura essa luminária que eu comprei pra pôr no quarto é muito fofinha quando apaga a luz fica assim ó olha que fofura o patinho no banheiro e toda vez que eu passo com o Ted aqui ele tem que vir aqui mexer no patinho coisa fofa daqui a pouco vai ficar ligado pra você nanar então vamos lá papar pessoal, agora eu vou dar papinha pro Ted e essa papinha não é aquela mesma que eu tinha comprado eu fiz uma papinha caseira né porque aquela lá estragou né gente eu fiz uma papinha caseira que é de carne com mandioquinha carne desfiada com mandioquinha olha só que bonito que ficou eu devia ter mostrado pra vocês o dia que eu fiz mas não deu tempo de eu gravar eu vou esquentar agora essa comidinha do Ted que vai ser a papinha dele olha só gente é de verdade isso aqui nós comemos chama a gente costuma falar vacatolada aqui na nossa cidade na cidade de vocês eu não sei mas mandioca com carne aqui chama vacatolada e olha como que ficou uma papinha bonita e muito gostosa agora é catar o aviãozinho pra dar pro meu gordo já catei o babador vou catar uma madeira de água e já vamos dar a janta do Ted bom meninas eu resolvi fazer um suquinho de maracujá pro Ted dormir bem gostosinho essa noite então o Ted vai tomar suquinho de maracujá e olha que gostosura o Ted ficou muito gordinho nessa roupinha olha que amor que o Ted ficou e agora eu vou botar a bandeja pra dar o papá para o Ted vamos encaixar a bandeja aqui que hora feliz né mamãe hora muito feliz que é a hora da papinha que o Ted ama e olha o suquinho do Ted que é suquinho de maracujá que ele também ama muito então vamos pôr o babador no Ted agora vamos papar agora vamos papar né Ted papazinho bem gostosinho uma papinha bem gostosinha que delícia e que delícia de papá mamãe vocês estão servidos uma papinha bem gostosinha agora vamos tomar um pouco de suco vamos tomar um pouco do suquinho né Ted suquinho de maracujá que delícia que gostoso e vou continuar dando mais um pouco de comida pro Ted e já voltamos bom meninas agora que o Ted já papou tomou um monte de suquinho vou dar mais um pouquinho de suquinho pra ele que gostoso a gente fica aqui assistindo um pouquinho de filminho pra daqui a pouco eu trocar de novo a fraldinha dele e dar mais uma madeira pra ele dormir que gostoso né e já voltamos né filho lindo bom gente agora eu vou trocar mais uma fraldinha do Ted pra gente botar essa criança pra dormir né filhote mosquito feio sai daqui olha que linda a chupetinha do Ted já mostrei no vídeo anterior quem não assistiu o vídeo anterior eu vou mostrar as chupetinhas tá lá essa chupetinha fofa do Tete ou da mamãe vou trocar essa fralda menino hum 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 vamos trocar mais uma fralda vamos limpar agora né a chupetinha fica bem estilosinha e pro neném não ficar assado né gente gente o Ted fica com corzinha aqui assim quando eu faço o lencinho porque é úmido mas não acontece nada tá gente porque são toalhinhas umedecidas não estraga o bebê reborn que chega no dedo fralda com fralda aqui não estraga o bebê reborn não tá vocês ficam tranquilinhas aí que como ele tem o corpinho escuro aí fica marcadinho pronto e a ponta aqui da fralda aqui e a ponta aqui ixi gente olha que estragada essa fralda espera que eu vou pegar a outra olha essas coxinhas grossas eu encanto essas coxinhas o Ted vai mamar o seu tetê que é o tetê o último tetê do dia pra ele ir nanar né né Ted ai que tetêzinho gostoso pra ele poder ir nanar gente humm que delícia que delícia então pessoal essa foi mais uma rotininha aqui no nosso canal com essa delícia cremosa do Ted espero que vocês tenham gostado do videozinho e até os próximos vídeos beijinhos beijinhos com carinha de sono tchau 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 Obrigado.